Tá dando uma treta, né, o meio ambiente. O próprio presidente falou lá no G20, falou, pô, os caras têm com o Brasil uma... Porque parece que a gente tá querendo destruir tudo, né? Parece que a gente vive queimando... Ou parece que nós já acabamos com tudo também. A gente vive queimando pneu na casa o tempo inteiro e... Você acha que é assim? Há um exagero ou não? O que acontece, o Brasil tem a maior riqueza biológica do mundo, a maior biodiversidade do mundo, e o desmatamento ainda tá muito intenso, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha toda uma riqueza, as nossas florestas e tudo mais. Mas nós já devastamos na Amazônia uma área de duas vezes maior do que a Alemanha, que foi o exemplo citado aí no G20. Então, nós temos ainda uma lição de casa a fazer. Nós temos que preservar a nossa floresta. Eu acho que dá para o Brasil continuar crescendo. Nós temos aí quase 40 milhões de hectares de área já desmatada, que poderia estar sendo aproveitada. E no sul do Pará agora tá o maior desmatamento. Devemos chegar esse ano a mais de 10 mil quilômetros quadrados já desmatadas esse ano. Então, os números estão aí. Não dá para brigar com o satélite. O Brasil tem que fazer a sua lição de casa, e a gente espera uma atitude diferente por parte do ministro do Meio Ambiente. Mas você não acha que a gente tem que ter vantagem por não desmatar? Acredito que sim. Eu acho que... Qual seria essa vantagem? O próprio acordo de Paris... Todo mundo fala que a Amazônia é patrimônio da humanidade. É patrimônio da humanidade. Beleza. Todo mundo se acha do ano agora. Mas de quem é a Amazônia? É nossa. É do Brasil. Então, quer dizer, é patrimônio? Beleza. Vamos colaborar aqui. Nossa. Nossa. Vamos deixar bem claro. Nossa. Porque tem esse papo que fala... Isso aqui é patrimônio da humanidade, é imexível e não sei o quê. O que a gente ganha em não mexer com a biodiversidade? O que a gente pode ter em vantagem, por exemplo? De contrapartida. A gente tem lá a Amazônia, tudo bem, está preservada, mas a gente não tem esgoto. Tem muito mais. Você vai aqui no Ibirapuera, tem o córrego do sapateiro, puta. É... Cheira... Sim. Né? Aqui. Esgoto puto. O que a gente pode ganhar com isso? O mundo inteiro, no Acordo de Paris, na próxima década, o mundo vai ter que passar a ter emissões negativas de carbono. Para fazer isso, o mundo inteiro vai ter que preservar a floresta, vai ter que plantar muita floresta. E aí o Brasil vai sair na frente. É um diferencial enorme. O mundo inteiro já está pagando por isso. Então, mas isso vira dinheiro? Já está virando. A Alemanha e a Noruega estão mandando alguns bilhões de euros para cá, que ficam depositados no fundo da Amazônia, para investir aqui, inclusive, na área de saneamento. O que a gente precisa é saber explorar isso, de maneira sustentável. Nós temos milhões de pessoas que vivem na Amazônia, no meio da floresta. Aquilo não é só floresta. Então, o que a gente precisa é encontrar um caminho da sustentabilidade. Eu acho que não tem um caminho para o mundo que não seja hoje através da sustentabilidade. As pessoas querem comer alimentos com menos veneno. As pessoas querem respirar um ar de qualidade, água limpa. Eu acho que esse é um caminho importante. O Brasil tem tudo para ter um diferencial nesse setor. Mas você não acha que isso é muito elitizado? Essas causas de... É lógico que todo mundo é a favor da sustentabilidade e tal. Mas você não acha que é muito elitizado você falar isso para um país que é meio pobre, como o Brasil? Porque, pô, em Nova Iorque, beleza o cara falar. Lá tem essas ONGs. Eles se encontram naqueles hotéis em Paris, aquela reunião e tal. Quando você vai falar isso para um brasileiro que mora no interior, que não tem nada, não tem luz elétrica, não tem esgoto, não tem nada? Não é uma coisa meio deslocado daqui, fora daqui? Ou esse pensamento da... Eu acho assim, aparentemente sim. Aparentemente sim. Mas nós temos que fazer uma conciliação disso. Quando a pessoa está lá na ponta, com pobreza, com desigualdade social, também tem um monte de conflito ambiental aí. Ela também não tem saneamento, ela precisa... Eu acho que é muito importante que a gente encontre o caminho. E o caminho da sustentabilidade está justamente nisso. De fazer integração, de fazer com que o Brasil se aproprie de alguma forma, de recursos, pela preservação das nossas florestas, dos nossos patrimônios. Eu acho que tem um desafio muito bacana. Eu acho que é um diferencial. Poucos países do mundo têm o que a gente tem. Nós temos 17% da água doce do mundo. Então não dá para a gente simplesmente jogar isso fora e falar não, nós vamos viver só do agro. O agro é super importante, mantém nossa balança comercial favorável. Mas a gente precisa também internalizar esse grande patrimônio com a nossa biodiversidade. Mas você acha que politicamente a gente está dando a prioridade devida para essa questão ambiental? Não, não. Isso não quer dizer que os governos passados também não tenham dado. O Brasil tem relegado a questão ambiental em segundo plano há muito tempo. E nós continuamos isso com o atual ministro, que inclusive está desmontando várias áreas estratégicas da área ambiental. Você não gosta do ministro? Eu não tenho nada pessoal com ele, mas eu acho que ele está numa posição hoje de anti-ministro. É o cara assim... É mais da agricultura do que... Eu não ligo de ver um ministro de Minas e Energia defender mineração. Da ministra da Agricultura defender a agricultura. Mas o ministro do meio ambiente tem que defender o meio ambiente. Então eu acho que essa que é a grande questão. É importante que tenha esse jogo de forças e assim a gente consegue avançar e seguir adiante. Entendi. Fala aí, ô coronel. Vamos falar aqui. Ele falou uma coisa muito importante. Nós já temos muitas áreas desmatadas. Então, quem tem juízo, já que desmatou, então vamos plantar lá. Vamos levar esse agronegócio para lá. Agora, você continuar o desmatamento é absolutamente criminoso. Eu concordo 100% no que o Agostinho disse aqui. Nós temos que preservar. Para nós, não para o mundo. Que Estados Unidos não é exemplo, a Alemanha não é exemplo. Não venha eles querer bater forte aqui no Brasil. Ah, vocês estão acabando com o mundo. Não, senhor. Quem acabou com o mundo foram vocês. Quais são as florestas hoje naturais nos Estados Unidos, na Alemanha e praticamente na Europa? Não existe. Então, esses chefes de Estado virem querer puxar a orelha do Brasil, eu não concordo mesmo. Nós temos que ter a nossa política de meio ambiente mesmo. Temos que preservar essa biodiversidade. Isso é patrimônio nosso. E quem sabe nós podemos dizer também para o mundo. Mas é nós que temos que falar no microfone. Isso aqui é nosso, mas a gente compartilha com vocês. Todo mundo gosta disso aqui. É bacana ver a Amazônia. É bacana ver as florestas, a biodiversidade, os animais, tudo. Mas nós é que temos que colocar a política correta para isso. Agora, ninguém quer olhar para o Nordeste. Como é que Israel consegue fazer plantação em areia e nós não conseguimos? Areia é o que não falta no Nordeste hoje. O semiárido brasileiro, a área árida do Brasil é muito grande. Pô, quer plantar? Então leve tecnologia para lá. Vamos investir nisso. Tenho certeza absoluta que o Brasil cresce economicamente muito, traz riqueza, traz emprego. Não tem dinheiro, né, Coronel? Não tem. Não tem dinheiro para investimento. Não tem, não tem. Os caras estão passando o chapéu aí. Você vai ver se não vai aparecer dinheiro. Será que vai? Opa! Só falta um pouquinho de austeridade agora. Que agora com uma equipe nova realmente fechando alguns ladrões que existiam. E aí sim o dinheiro começa a aparecer. E principalmente, eu acredito que você vai tocar nesse assunto com certeza, com a reforma da Previdência, nós vamos ter muito dinheiro para investimento. Aí é saber aproveitar bem, é gerir bem o recurso. Não é tanto. Mas se tem, vamos usar. Mas me falaram que a...